Um dos grandes competidores também da categoria júnior, o Felipe Taquerri, o cubo, mora nos Estados Unidos há cinco anos, experiente. Vamos ver a sua apresentação aqui no Canal Olímpico do Brasil. Obrigado. 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 É uma coisa de extrema dificuldade que ele apresentou nesse momento aqui no Canal Olímpico do Brasil, na sua apresentação ao som de Romeo e Julieta e na música Keaton New de Craig Armstrong também. Espetacular. É um cara que chega gabaritado num grande momento, vive há muito tempo nos Estados Unidos, treina há muito tempo lá. É o último campeão sênior também em 2018. Que apresentação fez o Felipe Marcio Vinescivich. Foi muito linda a apresentação e é nítida a habilidade dele, comparando com a outra patinadora que eu me referi com relação a habilidade skate skill, eu acho que o público em casa conseguiu sentir a diferença de uma patinação fluida, bem deslizada, nos fios corretos, utilizando o espaço inteiro, um deslizamento impecável. Ele não quis arriscar, Fernando, os saltos triplos, nem o double axel, inclusive ele teve, aí nós temos um momento que era para ser um duplo axel, ele acabou fazendo um axel simples e acabou prejudicando um pouco a pontuação técnica dele com certeza, mas os componentes impecável, a apresentação muito bem elaborada, coreograficamente muito bem estruturado também, as transições também muito bem encaixadas dentro do programa, o que seriam as transições, Fernando, todos esses movimentos que o patinador faz entre um elemento técnico e outro. Então isso acaba crescendo muito a nota dele. Provavelmente as notas do componente vêm com um teor bastante alto aí, e a nota técnica dele vai vir razoável em função dele não ter arriscado tanto os elementos mais difíceis, que seria o double axel e os saltos triplos. Treinador também, o mesmo do Lucas, o Eduardo, para o Felipe Taquerreiro Cubo. Eu quero te agradecer muito aqui a Ice Ominions, está com a gente aqui no Twitter, falando do nosso trabalho, obrigado, está gostando. Sejam bem-vindos. Exatamente. Está aí, está esperando uma grande nota realmente para o Felipe Taquerreiro Cubo, ele que é um atleta que foi campeão sênior em 2018 aqui no Brasil, mora nos Estados Unidos.